uma boa tarde boa noite bom dia né hoje vou tá aqui com mais um aplicativo aí maneiro né vou abrir aqui o emulador estou usando o emulador blue stark é esse aplicativo ele é bem parecido com o ip tv para todos né 2.0 e se chama é tá aqui ó o ip tv brasil gatuito 1.0 vamos ver como é que ele funciona aqui abrindo tá carregando aqui aí tá aí a listinha dele agora aberto assim no caso como estou usando o emulador é ele abre dessa forma né temos aqui vários canais em hd tem as propagandas básicas da né do play story né tá aí canais em hd é canais aberto documentário esporte infantil musical séries e filmes né vamos ver aqui canal aberto aqui se tá como é que tá aqui não tenho certeza mas eu acho que ele roda em box tv também né vamos ver aqui meu rio de janeiro aí abriu ó vou botar aqui a tela inteira tá aí a imagem ótima né ótima mesmo vamos voltar voltando aqui vamos ver aqui vamos ver aqui um canalzinho de esporte aqui um canalzinho que eu assisto muito também tá aí a imagem pequenininha né tu clica aqui no caso for o smartphone ele funciona perfeitamente abre de boa ótima qualidade e aqui no emulador de android também aqui no meu pc tá aí ó tá rodando e eu tô no wi-fi tá de repente pode dar uma extravada aí mas eu estou usando wi-fi aqui do do pc pelo que eu vi aí também tem deixa eu ver aqui canais aberto documentário e vamos ver o infantil aqui qualquer um aqui ó aqui ó clicou no caso aqui eu estou usando o emulador tem que ampliar a tela para mim né aí automático pega a tela vamos ver qual que é aqui vamos ver qual que é aqui clicar qualquer um aqui cadê não cadê de vamos ver isso aqui ó bem dez é aí uma novidade aqui também muito boa que eu gostei né para quem gosta de ouvir rádio online vou tá voltando aqui tem canal internacional também aqui tá internacional aí botaram filmes esportes infantis documentários não tinha isso não canal de esportes lá fora olha lá isso daqui é lá de fora em gente isso é do canal dos Estados Unidos não anda tem desenho infantil documentários e isso aqui é lá de fora em gente é do canal dos Estados Unidos é do canal dos Estados Unidos tem desenho infantil documentários e isso aqui que eu gostei ó o negócio de curtir uma rádio cada clique é uma propaganda né vamos lá aqui anos 2000 vamos trocar de rádio não pode se ajoelhar no meio de uma rodovia e viver para apontar foi não ah tá isso fica armazenado no que eu estava vendo né vamos lá outra rádio aqui são duas até morrer são duas até morrer são duas até morrer rock é é os canalzinhos de rádio aí está perfeito né e tem aqui se eu ver aqui canals full HD se não vai pegar aqui mesmo é filmes não demais aí tem a categoria de filmes aí ó você vê em letras é em ordem alfabética né você clica ali na letra A e tem o nome dos filmes aqui ó vários filmes para você ver muito bom mesmo ó ó voltando aqui listra B já testei aqui alguns filmes rodando uma boa não vou aqui botar por causa de direitos autorais tá e aí se você gostou aí dá um joinha aí se inscreve aí no meu canal compartilha tá porque isso aí é para todos né como até de graça como fala ali IPTV Brasil gratuito né deixe seu comentário aí também né o programa também aqui aceita doação aqui ó quem quiser doar alguma coisa ali não para mim não tá gente é para o aplicativo lá hein vou deixar o link aí na descrição para vocês baixar aí no no Play Store é escreve aí no canal se gostou daquele joinha maneiro aí ajuda aí a chegar aos 1000k aí tá a 1k né 10.000k não 1.000k é muito né gente a 1k né porque eu quero chegar ao objetivo de 1.000 inscritos aí no meu canal né e conto com vocês ok um forte abraço a todos fico com Deus e aproveite o aplicativo muito bom tô usando bastante e e aí tá